Como é que diz? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe bem uma coisa. Quando vocês leem essa palavra ou essa expressão, mas o fruto do Espírito, o que vocês percebem com ela? O que elas falam? O que ela fala, essa expressão, para vocês? É a produção do Espírito da vida do crente. É, muito bem, está certo. Só que tem uma outra coisinha que ela pode expressar. Por exemplo, eu vou ajudar vocês. Quando vocês olham para os dons, o que os dons expressam para vocês? Os dons. Falei. Para fazer a obra? Isso. O que os dons? Ah, mas o dom do Espírito, é isso, é isso, os dons. Os dons seriam a ação de Deus na vida do ser humano. Deus fazendo a... Alguns até dividem com mão de Deus, boca de Deus, mente de Deus e os três grupos de Deus. Os dons estariam aliados à capacidade que Deus dá a cada crente para edificação do corpo, ok? Sim. Só que quando você olha para os dons, você vê trabalho, você vê atividade. E às vezes até você vê arrogância, porque a pessoa diz, aquele fulano tem um dom de curar. Não é assim? Quando você olha para o fruto, a primeira coisa que você vai ver é a essência, gente. Entenderam? É isso, prestem atenção. Quando eu olho para o fruto do Espírito, eu estou olhando para a essência da real comunhão que eu tenho com Deus. O fruto, ele vai dizer quem é que eu sou em Deus. O dom, ele vai dizer aquilo que Deus faz através de mim, pela capacidade dele. Mas o fruto, ele diz quem realmente eu sou em Deus. Entenderam como é as coisas? É aqui que está o avivamento do crente. E o fruto, e isso nós vamos já explicar aqui, olha, o que o Léo está falando ali. Esse fruto aqui, ele vai mostrar para mim o fruto do Espírito. Esse, observe, está no singular. Olha aqui, ó. Legoder Pneumatis. Mais o fruto, aqui, ó. Quando você vê, mais o fruto. Esse fruto aqui, eu vos digo aqui, olha. Está aqui, olha. Mais o fruto, olha aqui, ó. Sarkos. Do grego, que é o fruto. Agora, quando você observa, cadê meu texto? Eu vou ler bem aqui. Aí é o qual? É o verso qual? 22. Olha, diz assim. Rodé Carpós Tupneumatós. Esse Carpós Tupneumatós, que está no nominativo. Mas o fruto do não é teu. Vocês se lembram que o texto diz, mas as obras da... Qual é a diferença entre obras da carne e fruto do Espírito? Agora, isso aí está fácil para vocês dois. Essa daí está fácil. Obra da carne e fruto do Espírito. Qual é a diferença? Vamos lá. Quem pode? Eu acredito que as obras da carne vêm da própria natureza carnal, né? Gerada pela concupiscência do próprio homem. Aham. Por isso que eu coloquei aqui, olha. Erga. É aquilo que o próprio homem produz. Quando você entra na dimensão do Espírito, você não produz nada. Você não produz nada. Quando você entra na direção, quem é que assume o controle da tua vida? Quem é que assume a direção da tua vida? Quem é que vai te conduzir para o novo caminho? Quem é? Bem forte. O Espírito Santo. Hein? O Espírito Santo. É o Espírito? É o Espírito Santo. Não é isso? Carpoz. Tu. Observem bem que quando ele fala aí, ele coloca carpoz tu, pneumatos. Carpoz. Ou seja, quando você observa carpoz, no nome nativo, observem que quando você atenta para esse carpoz, não é obras, é fruto. Ou seja, aqui você está totalmente no singular. Carpoz é nome nativo. A gente pensa, quem lê pode pensar que é plural, mas não é. Mas o fruto do Espírito é. É, ou seja, o Espírito Santo, ele vai produzir o que você não pode produzir. Ele vai te dar o que você não pode? Dá. A carne te dá obra. A carne te dá trabalho. Eu vou dar um exemplo. Quando você diz assim, hoje eu preguei muito. Obra da? Da carne. Você pode ler um livro de homilética, pode ler um livro de hermenêutica, pode fazer um bom sermão, pode fazer uma boa exegese. Aí você diz, ó, eu preguei muito. Obra da carne. Quando é do Espírito, é diferente. Quando Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, ele vai dizer assim, 15, 10, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos. Ele coloca vírgula. Eu? Não. Mas a graça de Deus para comigo que não foi vão. Então, quem tem o Espírito Santo não tem obras, tem fruto. E o fruto, ele mostra qual é a essência nossa. Ele mostra a nossa comunhão com Deus. É só singular. É claro que o fruto é o próprio Espírito Santo que revela ou que evidencia o caráter de Cristo em nossa vida. Esse fruto, ele vai criando uma unidade, espalhando em nós um monte de outros frutos, que é só um. É só um. Mas ele vai distribuindo as ações dele em nós. Quais são as ações? Vamos lá. Amor. Amor. Eita, vai, vai. Amor. Gozo. Paz. Longanimidade. Benignidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Fé, né? Cadê aí? É. É fé. Mansidão. Temperança, que é o domínio. Eu coloquei aqui no grego, observe bem. Amor. É o HP. Observe bem que começa com o quê? O texto começa com o quê? Amor. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Preste bem atenção. O amor. Por que que começa com o amor, pastor Zé? Porque o amor é o que vai banhando todas as outras coisas. É como uma seiva, é como um líquido. Eu li um autor que diz que começa com o amor, porque o amor é que vai tirando toda a ferrugem da tua engrenagem velha. Tem crente que está enferrujado há tempo, não sabe mais amar, não tem mais alegria. Mas quando o Espírito Santo entra, ele vai como um óleo passando pela... Aquele parafusinho velho que está enferrujado na tua vida, ele tira a ferrugem. Se você não podia mais se ajeitar, se abraçar, o Espírito Santo coloca a tua coluna espiritual em dias. O Espírito Santo é o óleo que vai banhando a tua vida para deixar a engrenagem toda funcionando. Então começa com o amor. Com o amor. Então, quando você observa, aí ele diz, olha o crente avivado. O crente avivado tem amor, que aí, esse amor aqui, na verdade, irmão, eu coloquei aqui, ele começa, Paulo começa dizendo que esse amor aqui é a decisão de tudo. Por que eu decido ser bom? Vamos lá, por que eu decido ser bom? Por causa do amor. Por que eu decido ser benigno? Por causa do amor. Por que eu decido ter alegria e gozo? Por causa do amor. Por que eu decido, por exemplo, ser manso? Por causa do... Então tudo começa com o quê? Qual é a base? É o amor. Então é muito importante que vocês atentem para isso, irmão. Tenho várias referências aqui, mas eu não vou citar porque é coisa demais. Mas observem bem. O amor. 1 Coríntios 13, 13. O amor. Observem bem. Eu já citei 1 João 4, 8. Deus é amor. 1 Coríntios 13, 13. Gozo. Está lá em João 15, 11. Como é que diz 13, 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o amor. Quem é o maior? O maior destes é o amor. Pronto. Agora, só para você ter uma ideia. Gozo. Vamos lá para João 15, 11. E depois primeiro que está falando de ciência, 1, 6. Rapidinho. Vai aí. Pai, você já sabe. Filipenses 4, 6. João. Vai. João 15, 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O doutor Gilberto Piquering, quando eu fiz uma aula de grego com ele, eu estudei grego com ele, ele dizia o seguinte, quando ele falava da alegria, ele disse que não gostava dessa palavra alegria, porque ele disse que a alegria é circunstancial. Meu filho passou no vestibular, alegria. Eu me casei, alegria. Eu recebi um bom salário, alegria. Ele disse que gozo é a palavra preferida, porque gozo não depende de circunstância. Gozo depende do estado em que o Espírito Santo nos coloca. Ou seja, o crente pode estar na doença, mas ele tem gozo. O crente pode estar na prova, mas ele tem gozo. O crente pode receber uma sentença que vai morrer, mas ele tem gozo. O crente pode estar sem esperança, mas ele tem esperança, porque ele tem gozo na alma. Então, esse gozo não depende das circunstâncias, depende do meu estado. E quem tem o Espírito Santo é alegre todo dia? E quem tem o Espírito Santo tem felicidade toda hora? É gozo. Eu também prefiro como ele a palavra gozo. Ô coisa boa. Longa, paz. Aí você tem dois sentidos, paz de Deus e a paz com? Romano 5, 1º. Justificado, pois temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Longa-animidade, marcotomia, é a paz e pronto. O amor te faz você ter paciência, você se aquietar, não ser áspero. O amor te domina. O amor não deixa você ter espírito de vingança. Benignidade, crestotes. Aqui, a ênfase é o bem que envolve as atitudes sociais. O bom samaritano. Bondade. A bondade aqui, meus irmãos, ela está envolvida com a conduta. É alguém que faz o bem porque a sua alma é reta. Porque o seu espírito foi transformado. A bondade dele não é bondade filantrópica. Não é bondade para receber isenção de impostos. A bondade dele é o caráter de Cristo dentro dele. Fidelidade é a fé. Essa fé aí, ela não é uma fé natural. Aqui, ela envolve também confiança, caráter. Observe bem que a fé, do grego, ela fala de crença, de confiança, de doutrina. Mas aqui, fala do cristão que tem fidelidade. Mancidão, para otes. Quer dizer gentileza. Faz o bem ao outro com toda humildade. Porque não é carnal. Domínio próprio, encrateia, controle. Sabe se controlar não é mortifome, não é desesperado. Sabe se controlar. As paixões não dominam mais ele. Então, quando isso entra, você tem, na verdade, essa vida. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Essas nove qualidades, elas evidenciam um crente que é verdadeiramente espírito espiritual. Por isso que eu coloquei aqui. O cristão produz frutos e não obras. O que é o fruto? Explicamos. E a produtividade? São essas nove qualidades que o Espírito Santo traz para nós. Nove frutos maravilhosos.